Olá, estou de volta com mais dicas culturais. Se você estiver em Lumiar, o cantor Claudio Mota lança o CD Roda de Tempo em um show neste sábado, às 8 da noite, na Tribuna Livre Cultural em Lumiar. Ingressos no local, menores acompanhados. E a dupla de pagode Grupo WW toca neste sábado, às 11 da noite, no Girasol Music Bar. Outra atração é o DJ Lohan Ribeiro. Ingressos no local, classificação 18 anos. E a banda Bigode Serrano se apresenta no Arraiá da Curadoria neste sábado. Localizado no Espaço Arpe, o bar abre as portas às 4 da tarde. Ingressos no local, classificação 18 anos. Até já! Ingressos no local, classificação 18 anos.